Boa tarde, candidatos de Marcelo Alagoas, vamos ver suas vagas. Bacharelado e administração, segunda vagas, ótimo. Administração noturna, bacharelado, licenciatura, terão? Tem pra ciências da biologia. O que mais? Letras, letras em inglês, expertinho. 634, geografia, muito bom, serviço social, 605, é ampla a concorrência, 35 vagas. Muito bom pra Marcelo, português, letras portugueses, 30 vagas, noturno, vixi. Se lascar aí, os professores de português. Design, design interiores. 10 vagas, 669.